Fala seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui para avisar rapidinho, esse aqui é um vídeo bem rápido, para falar sobre um investimento que acabou de aparecer com rentabilidade de 100% do CDI, é uma LCA disponível dentro do banco da Ecoval, e essa rentabilidade realmente é bem buscada pelos investidores, porque equivale a uma rentabilidade que se fosse em um CDB é difícil de você encontrar atualmente, para esse prazo principalmente, então eu vou mostrar aqui todos os detalhes desse investimento, se vale a pena, se não vale, se eu vou pegar esse investimento ou não, todos esses detalhes eu vou mostrar aqui no vídeo, tá legal? E como eu falei, esse investimento está disponível dentro do banco da Ecoval, que é uma instituição que eu utilizo para fazer os meus investimentos de renda fixa, e por isso eu consegui ter acesso a esse investimento aqui, descobrir e vir trazer para vocês. Então eu já estou aqui dentro do meu aplicativo do banco da Ecoval, clicando aqui em investimentos, vindo aqui em renda fixa, já aparece o investimento aqui, então vindo aqui para o lado, você vê que aqui você tem um CDB de 110% do CDI com liquidez diária, e aqui do lado você tem a LCA, basicamente uma campanha promocional, mas é um investimento que não tem um limite, pelo menos não um limite muito baixo para você investir, o valor mínimo de investimento é de R$1.000, vencimento é em dois anos, então é uma rentabilidade bem interessante, o prazo é interessante também, tem a liquidez somente no vencimento, como você pode ver aqui, então você não tem a possibilidade de resgatar antes, ou seja, só invista um dinheiro que você não vai precisar durante esse período de dois anos, se você for precisar, infelizmente você não consegue resgatar, então o ideal é você nem investir. Então se a gente vem aqui em opções de CDBs, você vê que a única opção realmente interessante é esse de 110% do CDI com liquidez diária, eu estou mostrando isso daqui, porque eu vou fazer um comparativo da rentabilidade, tá legal? E basicamente aqui é para o prazo de três anos, e mesmo que fosse ali o prazo de dois anos, e você tivesse a menor alíquota de imposto de renda, superior ao prazo de dois anos, seria um imposto de 15%, e só para você ter uma noção de qual seria a equivalência desse CDB em rentabilidade de uma LCI ou LCA, já que LCI e LCA são investimentos isentos de imposto de renda, você teria aqui 110%, que seria a rentabilidade do CDB, subtraindo 15% de imposto, você teria uma equivalência de rentabilidade em 93,5%, então você pode ver aqui que a rentabilidade de 100% do CDI é bem superior, só a fim de cálculo, se fosse 120% do CDI, menos 15% de imposto, daria um pouquinho mais, então se a gente coloca aqui, 118 seria a equivalência, então essa LCA de 100% do CDI, equivale a um CDB de mais ou menos 118% do CDI para esse mesmo prazo, então é uma rentabilidade bem interessante, agora eu vou mostrar aqui mais detalhes, e os outros investimentos em LCI e LCA que nós temos aqui dentro do Banco da Ecoval, mas antes para você que está conhecendo o Banco da Ecoval aqui pela primeira vez, ou que já conhece, mas não tem conta, nunca investiu nele, como você pode ver aqui no site Banco Data, que é um banco de dados, de dados de bancos, eu gosto sempre de apresentar essas informações, porque tem banco aí que o pessoal fica falando, mas é um banco que está dando prejuízo, então é complicado, aqui a gente tem o Banco da Ecoval, com o índice de Basileia em níveis recomendados, acima de 11%, índice de imobilização abaixo de 50%, que seria o ideal também, você tem aqui um patrimônio líquido de 6 bilhões de reais, que é muita coisa, então é um banco extremamente saudável, chance de você ter algum problema aqui, beira o 0%, então nesse caso é um banco extremamente saudável, tem 54 agências, então é um banco bem grande, temos aqui a relação de lucratividade do banco de 2020 até 2023, o resultado de 2023 está parcial, tirando o resultado parcial, os outros estão todos acima de 1 bilhão de reais em lucro líquido, então isso é bem interessante, os índices de Basileia e imobilização históricos também sempre estiveram acima do recomendado, e para o índice de imobilização que é abaixo de 50%, sempre abaixo do recomendado, que é o ideal na verdade, então aqui nós temos essa instituição, e aqui embaixo nós temos o patrimônio líquido, que veio crescendo ao longo dos últimos anos, de 2021 até agora subiu aí, na casa de 1.5 bilhão de reais, o patrimônio de referência, e o patrimônio líquido subiu 1 bilhão de reais, então é um banco extremamente saudável. Além disso, ele ainda dá um incentivo para novos clientes, então para você que não tem conta no banco da Ecoval, você pode abrir a sua conta, e abrindo com o código de convite de um amigo, o meu vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e cumprindo algumas regrinhas, você recebe ainda 100 reais de presente do banco, fora a rentabilidade do produto de investimento que você fizer aqui. Então além da sua rentabilidade, você ainda recebe 100 reais de bônus, basta você abrir a sua conta com o meu código de convite, e investir em até 90 dias, 10 mil reais ou mais, e permanecer investido por pelo menos 90 dias. Feito esse investimento, e permanecido o prazo mínimo aí de 90 dias, no último dia útil do mês onde deu os 90 dias, você recebe 100 reais direto na sua conta, que você pode transferir para outra conta, você pode investir, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele. E agora entrando aqui na parte de LCIs e LCAs, você consegue ver essa LCA promocional, de 100% do CDI, com vencimento em dois anos, aplicação mínima de mil reais, e carência somente no vencimento, que seria a liquidez, você só resgata no vencimento. Além desse investimento, você tem outras opções, que é uma LCA de 99% do CDI, para o prazo de três anos, mas nesse caso eu considero a de 100% do CDI mais interessante. Fora ela, nós temos aqui uma de 97% do CDI, para dois anos, não faria sentido também. Temos aqui 96% do CDI, para aproximadamente um ano e meio, e temos aqui para um ano, 95% do CDI. Não seria uma rentabilidade ruim, caso você não possa esperar os dois anos, para ter o retorno do 100% do CDI, você poderia fazer um investimento nessa, de 95% do CDI, que é melhor do que o CDB de 110% do CDI, então seria interessante nesse caso. E o Banco da Ecoval, é bem conhecido por ofertar excelentes taxas, de rentabilidade em renda fixa, então não é surpresa que nós tenhamos visto aqui, essa LCA de 100% do CDI, mas se eu fosse você, e realmente quisesse investir, eu não esperaria muito, porque geralmente são ofertas, que duram um certo tempo, e depois que tem essa captação aqui, você já não consegue mais investir, então as taxas provavelmente seriam, as de baixo aqui, que são um pouquinho menos interessantes. Mas a questão do investimento, fica a seu critério, se eu vou investir ou não, com certeza, mas não nesse momento agora, eu preciso receber algum dinheiro para fazer esse investimento, mas é uma taxa muito interessante, certamente se eu tiver essa oportunidade, eu vou fazer esse investimento, porque é um prazo relativamente curto, é um investimento que te protege, porque é um pós-fixado, então isso é interessante, e é uma taxa muito boa. A gente está falando, em comparativo com o CDB, uma taxa de 118% do CDI, em uma instituição extremamente saudável financeiramente, então sem sobra de dúvidas, é um investimento seguro, com uma excelente rentabilidade. Agora eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião, se vai ser um bom investimento ou não, se tem opções melhores no mercado, e compartilhe esse vídeo com algum amigo que também investe, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal, ative o sininho para você sempre ser notificado, quando sair um vídeo novo, com isso eu me despeço, e nos vemos no próximo vídeo.